Música 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 Que fase hein Rúkel Que fase hein Ó Cadê Micharia Mas valeu Pesca de beira Ó Que acontece quando os caras pescam de beirada Alí, ó Rúkel Rúkel Sim Riro tá sapateiro ainda? Fala aqui pra mim, Riro tá sapateiro? O Riro tá sapateiro? A pergunta que não quer calar, o Riro tá sapateiro? Sapateiro, não pegou nenhum até agora. Puta que... Duas horas de pesca, cara. Puta que... Ô, Riro. Eu tô com a beira agora. Eu tô com a beira agora, eu acho que tô fudido. Você tá sapateiro, Riro? Sapateiro, olha lá. Ó, apelou pro camarão. Olha o tamanho do camarãozão. Caracolho, o peixe que eu tô pegando é menor que esse camarão. Isca? Ó, isca. Melhor. Aqui tá peixe que morre. Pega mais, ó. Cara, tem umas prezes aqui. Olha ali, ó. Tá aqui o quê? Seis metros, sete metros. Menos que isso. Ali eu joguei muito perto, na verdade. Não vai bater, tem que ser um pouquinho mais longe. Já bateu. Já bateu. Serra. Vai ter que ser um pouquinho mais longe. Tá filmado só a pontinha. Então vai, vamos ver. Olha lá, bateu. É a onda. Tá muito perto. Agora bateu. Agora. Agora deu pra ver. Tá, mas ele comeu tudo, ó. Vambora. Acho que só pegou um. Queria pegar um dublê. Dublê? Mas não me deu certo. Pela puxada. Pela puxada. É um riscadinho, ó. Fazer um close na câmera aqui, ó. Close. Close. Coitadinho, me engoliu. Que anzol que você tá usando? Aqui tá 4. Aqui tá... Uma boca bem grande aqui. Chumbadinha. Chumbadinha 40 gramas, baratinha. Olha o tamanho do rotor. Micro. Micro, 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 meu. E preso com fio dental. Olha o anzolzinho. É esse daí. Aqui, dá uns 40 centímetros de pernada. Né? Com carbono 0,28. Show de bola. É só brincadeira aqui, porque... A varinha não é... É só pra beira. Vamos brincar, cara. Beleza. Valeu, João. Aí sim, hein. É a coroquinha bonita. Vem cá. Vem, filha. Ó. Cocoroca não é legal. Parece um pouco com 4 Ilhas. Qual? 4 Ilhas. 4 Ilhas também tem... Ora, você trouxe corrupto, cara. Tá demais, hein. Onde chegou a Jôsica? É, eu tenho apartamento na Itapê, mano. Ah, sim. Pra mim, se o clube tivesse continuado lá, hein. Santa Catarina? Caraca, hein. Esse aí é legal, hein. Se tiver mais. Ó, você dá um filé, esse aí. Se tiver mais, eu sou muito filé. Dá uns filé. Vai ser 20 pra nós, aí. Dá uns filé, pô. Ó, galera. Esse é o famoso carapicu. Mas é igual a nossa colega, né? Pescador. E vai para... O japonês... Frigideira? 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 Quem fala isso? É pra foto. É pra foto. Daqueles programas de pesca lá, o... Ah, isso. Ele chegou pro japonês, né? Ele tá no japonês e ele fala, ele vai pra foto, né? O japonês, ele vai pra frigideira. E você fala, você e eu no telefone, você, né? Tá ruim, não sei o que. Uau, olha aqui. Pessoal, só pra esclarecer, tudo isso aqui vai ser solto, tá? Um ou outro morreu porque pegou, engoliu, embuchou, né? Mas o japonês tá pegando só pra contar, depois ele solta tudo. Eu vou mostrar ele soltando. Ó, tem um pampinho aqui, ó. Galhudo. Ó, um galhudinho aqui, ó, que bonito. Ó lá, vamos passear. A cultura daqui ainda tá meio vivinho. Olha lá, quantos peixes. Verdade. Dois e um que? Dez, quinze minutinhos? Dez minutos. Não me decepcione, hein, Hiro. Não me decepcione, eu vim filmar você, você tem que pegar um peixe agora. Pressão! 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 Fala aqui, Hiro. Fala aqui. Não tá batendo. Claro que tem peixe na bela não, cara. Mostra que você é japonês, cara. Se você não pegar peixe agora é porque você é chinês, coreano, alguma coisa. Paraguai. No Paraguai. Sobriço. O que é o que você colocou? Hã? O que é o que você colocou? Sôdê é o menor que eu tinha. Sério? Bem pequenininho? Não, ele é grandinho, né? Ó. Já bateu e soltou. Entendeu? Já tá pego. Acabei de ver aqui, é na ponta. Hã? 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 Nossa, esse é grande, hein? Cara, que trabalho que deu. Esse foi difícil? Ó. Cara, tirou linha. Tu viu? Você escutou a fricção soltando? Vai levar? Fazer filé? Vamos fazer assado. Coloca lá na grelha. Não arremessa. Dá uma arremessa, não arremessa. Mas bonitinho, bonitinho. Então. Isso, muito bem, Herreira. Você ia arremessar, né? Fala a verdade. Ia arremessar. Já quis. Você sobrevivei. Aham. Nossa, o opa. Ora, material top, hein? Itala Socra, é isso? Casine Itala Socra. Modificada pelo Butin, né? Sim. Customizada pelo Butin, ó. Cesar Butin. Show de bola. Dive a base aéreo. De molinete. Material top. Quantos arremessou aqui? Se lembra mais ou menos? 80, 90 metros. Não é uma área ideal pra isso, né? Mas é a única coisa que me sobrou. Opa, brigando. Aê! Curvina! Curvina! Vai dar boa hoje, hein? Tem peixe na beirada e peixe na meia água. Opa! Assim, melhor ainda. Já soltou. Aê! Boa! Boa! Show de bola, Pedro! Show de bola, Pedro! Massa! Deixa eu tirar uma foto aqui, ao mesmo tempo. Boa! Meia água tá boa também, se viu? Saiu aquela cocorroca, uma curvina. Não tá? Eu tenho aí, se quiser. Trouxe. Tá. Tá. Caraca! Nossa, velho. Bateu um quilo fácil isso aqui. Olha o tamanho disso. Olha que coisa mais linda. Eu gosto de soltar peixe, mas esse aí, Pedro, acho que você devia levar. Não é verdade, cara? Isso é uma delícia. Olha. Olha o manzolzinho. A seis. Nossa, tamanho da cara. Animal. Animalesco. Levante ela ali, Pedro. Pra mostrar o verdadeiro tamanho disso. Nossa. Olha. Tamanho da tilapia. Pichão, foda. Lape a moça. Molhar ela, lave ela ali. Solta, vem, vai molhar ela ali. Show de bola. Bora, tá ganhando todo mundo aí. E aí, whoa.